Situação do Galo, estamos de olho na situação do Galo, vamos ver a sequência da reportagem da Vanessa Ferreira. Salário atrasado, jogadores ameaçam não jogar e o Galo poderá ser rebaixado. Qual é a sua opinião? Veja em cima do fato. Vocês sabiam dessa informação? Tinha chegado isso para vocês, que eles poderiam não entrar? Eles podem não entrar? Vocês já estavam sabendo disso? Isso foi falado ontem, diretamente para mim. Eu tive uma reunião lá, às três meias da tarde, no gramado, eles me chamaram, pleiteando o salário antecipado. Em nenhum momento eu concordei, não concordo, não acho feio o que estão fazendo, acho antiprofissional total. Eles nem sabem o prejuízo que seria para a carreira deles e para o clube, né? Eu acho que eles não têm noção, eles são todos uns garotos novos, cheios de sonho, cheios de esperança. Eu duvido que parte de qualquer cabeça, de qualquer garoto desse aí, posso chamar assim, uma ideia dessa. É absurdo, é uma ideia ridícula. Só pode estar sendo plantado por uma pessoa mais experiente, bem mais velha, bem maldoso. É um profissional cheio de sonho, o cara está aí largando a família, ele quer aparecer. O salário de, em média, mil e poucos reais, isso aí, o que eles querem, se eles forem para um contrato, uma equipe maior, um estágio maior, um a dois, um a um, eles vão ganhar muito mais. Então eles querem mostrar o futebol deles. Muitos jogam de graça, em muitos lugares, não é no caso do Independiente, mas atletas patrocinados pelo pai, por um patrocinador qualquer, pagam para o clube para jogar. Para mostrar o trabalho, é uma vitrine maravilhosa, é uma oportunidade de ouro. Quem é do ramo do futebol sabe quanto é importante jogar numa 3, onde ele vai estar sendo visto e pode estar alavancando a carreira dele. Então, e eles têm esse sonho, só quem já está velhinho, já está aposentado, já está acostumado a perder, rebaixar time por aí, pode estar com uma ideia dessa. Porque não pode partir de um garoto cheio de sonho, cheio de esperança, cheio de desejo. A hora que entra no gramado, informizado, a bola rolando, o cara que é do ramo, a adrenalina vem e o cara corre muito, ele se esforça ao máximo. Essa ideia não parte dos garotos, eu lamento que eles estão sendo usados, mas eu tenho certeza que tudo isso passa, eles vão refletir, tem mais alguns dias pela frente. E eu ainda tenho esperança que isso vai acabar, a gente vai jogar, vai se manter, vai ganhar os pontos e tudo vai se resolver devagarzinho. A gente não tem, não podemos pensar todos os dias de uma vez, vamos pensar um dia de cada vez que está sendo resolvido. E qual será a postura agora de vocês, daqui, a partir de agora até o jogo de domingo? Vocês vão reunir os jogadores para ter uma conversa, o que será feito? Então, sempre que houver necessidade, a gente vai estar se reunindo com o pessoal. Ontem nós estivemos com ele, na tarde, conforme eu falei, à noite nós estivemos com ele na casa do atleta, praticamente em clima de festa, fazendo churrasco, todo mundo comemorando, tranquilo, sem estresse. Realmente, eu estou assim, tranquilo, confiante, que eu sei que nós estamos falando de pessoas profissionais, de pessoas do bem, pessoas que sonham em ter uma carreira pela frente. Os que plantam a ideia de não jogar, vão ficar olhando de fora do campo, porque são incompetentes. Agora, dá para garantir aí para o torcedor galista que o time vai entrar no domingo em campo contra o Sertãozinho? Eu tenho certeza que sim. Me custa crer que 21 garotos com sonho, com esperança, com futuro pela frente, vão enterrar a carreira numa bobagem dessa para defender a ideia de alguém que já é um frustrado, que não conseguiu nada no futebol. Com certeza, eles vão entrar em campo, eles têm um sonho, têm uma esperança e eu vou estar apoiando e o independente vai estar cumprindo todas as obrigações que nós temos com ele nas datas corretas. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Quem está no telefone? Alô! Alô! Oi, quem fala? É a Vali. Ô, Vali, qual é a sua opinião aí sobre o atraso dos salários aí dos jogadores? Olha, Agardinari, deixa eu começar do começo. Primeiro, foi a pouca vergonha do prefeito. Segundo, dos professores. Agora, esses coitados, esses jogadores vão correr 90 minutos sem salário. Você faria isso? Bom, mas aí não tem nada a ver com o prefeito, né? Bom, justiça seria feita aí... Cada caso é um caso, né? Mas o Limeiro dá uma pouca vergonha. O Limeiro dá uma pouca vergonha. Então... O Limeiro está levando essa pouca vergonha para o Brasil inteiro. E você acha que eles realmente, se não receberem aí o que eles estão alegando, né, que está em atraso... Não estão obrigados a jogar, não. Você acha que eles não devem jogar? Não, eu acho que não, porque não está recebendo. Aí vai ser rebaixado o time, pô. Mas que já está rebaixado mesmo, se quer o que mais? Não, não está rebaixado. Se ganhar o jogo, não rebaixa. Olha, você veja a Gadinari, o Campo do Galo, quando tem jogo, tem suas 150, 200 pessoas. Você vai no Limeirão, tem suas 200 pessoas para assistir. Quanto que eles pagam para entrar? Aquele salário, aquele dinheiro não vai dar para o salário do jogador, não dá. Eu assisti a um jogo antes de ontem, lá o Madrid, não sei quem lá, até o Ronaldo estava lá. Ah, tinha mais um aqui do Brasil, estava lá, aquele técnico também, e eu assisti o jogo do começo ao fim. Ah, é? Eu não quero que ninguém me trabalhe aí, eu quando estou assistindo o jogo. Ah. Eu quero ver o jogo no começo até o fim. Mas por que você fica vendo o jogo internacional? Porque adoro, adoro o jogo. Mas você tem que ver o jogo aqui do Galo. Mas o Galo não é televisionado. Ah, se fosse, você assistiria? Assistia, porque eu não posso sair a Gadinari, eu não posso andar a Gadinari. Entendi, aí você fica assistindo o jogo. Bom, em resumo, você acha então que se eles não receberem o salário, tem que fazer greve e não joga no domingo? Não, eles têm que fazer greve, porque não dá recebendo. É? Vai correr 90 minutos de graça? Entendi. Tá bom, obrigado pela sua opinião aí. E ela acha então que realmente eles apoiam o movimento à greve dos jogadores aí, que ela acredita que não devem jogar, caso não seja feito o acerto salarial. Você pensa da mesma forma? O telefone está aberto para você aqui no 34044010. Nós queremos saber a sua opinião sobre essa situação aí dos jogadores do Galo.